É treta, colegas, é treta! E não é que teve festa ontem, ontem rolou o Natal na Vila do Carlinhos Maia O Carlinhos Maia, colegas, todo ano ele faz já virou tradição, tipo a farofa da GK, sabe que a GK faz isso todo ano? Só que a farofa, gente, são três dias de festa, o pessoal fica hospedado lá, é uma pegação só, é uma loucura O Carlinhos Maia, a festa dele de Natal é diferente, assim, o pessoal se pega e tal Mas não é festa disso, é uma festa pra comemorar o Natal mesmo E é uma festa, assim, que o pessoal vai pra festa e vai embora, gente, não fica hospedado, não são vários dias É uma festa normal mesmo, mas muito linda O Carlinhos arrasou na decoração, gente, tava incrível a festa Que tinha de comida, hein, colegas? Só queria ir pra comer mesmo, porque eu sou dessa, só joguei Mas é uma festa que todo ano o Carlinhos faz e cada vez ele arrebenta mais, né, gente? Muito legal e reuniu vários famosos, todos os famosinhos estavam lá, gente Mó galera, e eu vou contar pra vocês os babados que aconteceram nessa festa Não tiveram tantos babados que nem a farofa da GQ, né, gente? Que foi um caos Vitube também não tava lá pra dar conteúdo de qualidade Só joguei Ô, Vitube, cadê você nessas horas pra ir lá, entendeu? Pegar os boys pra dar conteúdo pra gente Sacanagem, chateada, é nóis Rolaram algumas coisinhas O Rico tava lá, o Rico campeão da fazenda E foi muito engraçado, porque o Rico falou que o prêmio da fazenda ainda não caiu Também, né, gente, ele saiu quando da fazenda? A fazenda, afinal, foi quinta-feira, eu acho, né? Tô perdida, gente, já Fim de ano, o cérebro da tia Adri já não funciona mais Mas eu acho que foi na quinta-feira, né? A festa foi ontem Então, assim, calma, Rico, que esse dinheiro vai cair Vai ser engraçado, ele falando que ele fica atualizando toda hora o aplicativo do banco E não cai o dinheiro Vou jogar pra vocês O que acontece é que eu tô atualizando todo dia o aplicativo da conta lá A fazenda não pagou o milhão de milhão Você saiu ontem, Ricardo Peraí, vai dar tudo certo Gente, vai dar tudo certo Deixa eu dizer uma coisa a vocês Deixa eu dizer uma coisa a vocês Tá preocupado? Mano, o Rico muito icônico, né? Vai ser muito legal ver ele lá Ele e o Carlinhos Maia são bastante amigos, né, gente? Então, acho isso muito legal Esse companheirismo e tudo mais E Rico foi lá se divertir Gil do Vigor tava lá, gente Uma galera Ah, e uma coisa que eu quero contar pra vocês Que não tem a ver com a festa do Carlinhos Mas é treta É conteúdo de qualidade Então eu vou jogar nesse vídeo mesmo Porque eu sou dessas Mirela e Dinho pararam de se seguir no Instagram É, gente, acho que deu ruim real Lembra que a gente tava falando Que, poxa, acho que a Mirela e o Dinho Iam voltar Porque o Dinho jogou isso no ar, né, gente? O Dinho falou Que ele conversou com a Mirela Por WhatsApp Não sei se foi videochamada Se foi mensagem O que foi Mas que ela tava mais calma Que ela só falou Que ela precisava de um tempo E tal E um tempo não é terminar, né, gente? Então o Dinho falou Que ele tava bem esperançoso Aí que eles iam voltar E tudo mais Aí eu falei Ixi, colegas Vão voltar Não tem jeito, né? E aquilo também Se quiserem voltar, né, gente? Que voltem Mas foi muito feio O que a gente viu na fazenda ali O que a gente viu Entre Dinho e Sté, né, gente? Acho que foi Ai, foi complicado, gente Então sei lá, né? Mas Mirelinha faz o que ela quiser Mas MC Mirela Mas conhecida nesse canal Como Mirelinha Só joguei Parece que tomou uma decisão Colegas Porque, ó Ela parou de seguir o Dinho No Instagram E a gente sabe, né? Que quando tem os unfollows Tudo Quando o povo Para de se seguir É porque deu ruim, né, colegas? É porque já era Deu ruim Não tem mais jeito, né? Então ela parou de seguir o Dinho E o Dinho Retribuiu o unfollow Ele parou de seguir a Mirela também Então aquela coisa do Dinho Diz, ah, vou dar um tempo para a Mirela Vamos ver e tal Eu acho que, gente Realmente os dois Cada um seguiu sua vida E falaram Ah, quer saber, Dani Se o Dinho já está A Mirela já saiu do apartamento A gente está morando sozinho Então acho que realmente Agora é a vida que segue para os dois Então cada um seguiu seu caminho E MC Gui E a noiva dele também A Bia Terminaram também, gente Lembra também Na fazenda que tinha Aqueles trelelê Entre MC Gui E a Aline Mineiro, né, gente? Poliana está aqui comigo, gente Tinha o trelelê lá Entre eles E aí a noiva do MC Gui E a Bia Ela foi ontem nos stories E falou que chega Que é o fim Mas que conversaram Que terminaram como amigos E que foi uma decisão De ambas as partes A fazenda foi muito Para terminar com os casais Realmente, né, galera? Então terminaram aí MC Gui e Bia Terminaram O Dinho e Mirela Pelo jeito também E acho que a Aline Também com o Léo Lins Que é o namorado dela Também parece que deu ruim Então, gente Ninguém ficou junto E Sté também com o Victor Então deu tudo ruim Nessa fazenda Voltando para a festa De Carlinhos Maia Vou contar para vocês As coisas que rolaram então Gente, foram poucas coisas Como eu falei para vocês Uma coisa que rolou O Bill, ó Tudo fazenda Ainda rendendo Conteúdo de qualidade Mas essa foi lá Na festa de Carlinhos Maia O Bill ficou com a Marina Ferrari, gente Os dois participaram Da fazenda Os dois foram finalistas Da fazenda O Bill ficou em segundo lugar A Marina ficou em quarto lugar E estava rolando um climinho Entre eles lá Só que a Marina Na fazenda Ela já tinha ficado Com o Gui Araújo Então eles ficaram Acho que nem assim O Bill não queria ficar Com ninguém lá dentro Da fazenda Mas foi muito estranho, gente Porque o Bill saiu aqui fora E falou que se ele fosse Ficar com alguém Seria com a Érica Mas ele ficou mesmo Com a Marina Na festa do Carlinhos Vou jogar para vocês Alguns desses stories Do Bill e da Marina Se beijando Joga! A Marina! Não, gente O pessoal estava falando Que eles dormiram juntos Viu? Passaram a noite juntinhos Hoje acho que vai ter A live dos eliminados Da fazenda Vai estar a Bill Vai estar a Marina Vai estar a Solange Vai estar toda essa galera Mas falaram que eles Dormiram juntinhos E não sei não, gente Será que rola um casal? Vocês chipariam Bill e Marina Vocês não chipam O que vocês acham Desse casal? Eu acho que está rolando Colega Só joguei a informação Ah, mais uma coisa Que aconteceu Nilson Neto Muito maravilhoso, gente Nilson está fofoqueiro Hein, Nilson? Está virando fofoqueiro Para um E a gente adora Porque a gente ama Uma fofoca É nóis O Nilson, gente Ele estava gravando Os stories Para mostrar lá atrás Então reparem No fundo dos stories Vanessa Lopes E Ricardinho Conversando, gente Tendo uma DR O povo falou Que eles estavam brigando Eu não senti Que foi uma briga, não, gente Mas o povo falou Que eles estavam brigando E tal Eu senti que eles estavam Conversando mais sério Mas, né, sei lá Vou jogar para vocês Histórias do Nilson Repara nos dois Lá no fundo Joga Não vai dar Mais geral Vai sentar no vagabundo E provocar uma alegria Eu sou fofoqueiro Para o colega Continua, Nilson, tá? Porque a gente quer conteúdo É nóis Gente, depois disso A Vanessa e o Ricardo Já tinham parado De seguir no Instagram E eles voltaram A se seguir E aí muita gente Falou, galera Tá, vamos lá Muita gente falou Por causa do Juliano Que está na mansão Com a Vanessa E aí o W.L. Guimarães Filmou o momento De um beijo Do Juliano E da Vanessa E aí o povo falou Coitado do Juliano Deve estar sofrendo Vou jogar esse momento Do beijo Do Juliano E da Vanessa Joga Gente, pelo amor de Deus Cara, é que eu sei Que tem muita criança Que cai nessas coisas Mas assim Isso pra mim Nem foi um beijo Foi um selinho Foi uma coisa meio forçada Pra mim foi uma coisa combinada Gente, isso não é um beijo Cara E pra mim É mais aquela coisa De marketing mesmo Eu sei como funcionam Essas mansões Então assim, gente Eu sei que tem melhor gente Que shippa o Juliano E a Vanessa Muito bem, colegas Podem shippar a vontade Mas eu acho aí Que pelo menos Vanessa e o Ricardinho Se entenderam Se é que não rolou Mais alguma coisa Né, colegas Esses foram os babados Que rolaram na festa De Carlinhos Maia Não rolou muita coisa Né, gente Não foi que nem a farofada Da GQ Que rolou muito conteúdo Mas foi bacana A festa tava incrível O que vocês acharam? Vocês shippam Vanessa e Ricardinho De volta Vocês shippam Bir Marina Comenta aqui embaixo Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar tudo Que vocês quiserem Então bora comentar Aqui embaixo E é isso, meus amores Eu vejo vocês mais tarde Assim que tiver treto Eu tô aparecendo Beijo, beijo, beijo Eu amo muito, muito, muito Vocês e fui Tchau, tchau, tchau